Música Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai Rapaziada, nesse vídeo vai ter muito acelero, a gente juntou alguns dias de gravação Porque não tava dando muita coisa, mas velho, acabou dando um vídeo animal Quem gosta de carro, irmão, é só assistir até o final E tá vendo esse tetraplástico maravilhoso aqui? Pois é, não ia falar que eu tô sendo sorteado, não tô sendo sorteado não O Jetta tá sendo sorteado, mas ajuda esse tetraplástico maravilhoso Deixando like, mil likes, rapaziada Eu conto com vocês pra gente bater mil likes nesse vídeo E esse Jetta que estamos aqui, que você tá vendo aí na tela Tá sendo sorteado no primeiro link na descrição, fechou? Já tá pra ser entregue, então aproveita lá Tamo junto, bora pro vídeo Nós estamos aqui no posto, aí ó, o Fusca foi embora e deixou o paralama dele aí, ó O quê? Olha lá Não, você não perdeu essa piada, eu vou ficar no paralama Não, 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 sério, olha lá Olha lá E olha aquela foto louca Vai lá, hein? Sinal de perigo E aí O que é isso? O que é isso? Aí ó, o dono do Fusca aí, ó Perdeu o Paranamo E aí, vão Dá um grau aí Aí, tá se abaixando Pegar a aerodinâmica Aí ó, nos seus 30 por hora Olha a foto Eu não sei vocês, mas eu tenho um puta medo quando eu vejo esse carro, mano Me lembra a viatura, não parece? Tá, que isso aqui de São Paulo assusta às vezes, cara Se você não aprestar atenção É, tá bom É, tá bom? É, tá bom? Salve! Vamos lá. 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 Opa. Dois carros pesados. Esse. Para os nossos seguidores aqui de São Paulo, para quem vem aqui para a Avenida Europa. Galera, tem uma viatura ali, não sei se vocês vão conseguir ver, tá mutando um carro que tá atrás do lixão ali. Galera, ali é proibido. Então, eles passam. Então, eles tiraram o carro. Então, eles tiraram o carro. Olha lá, viu? Eles passam. E, cara, na boa, amanhã é o trampo deles. Então, na moral, mano, não... Eita, olha lá. Não toma essa de graça não, beleza, galera? Não estaciona aí para não moéar para vocês. Eita, olha lá. 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 Não, 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 não. Pega a foto monstra 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 Pega a foto monstra